Começo do arco do continente escuro nos chocou quando foi revelado que as perigosas formigas quimeras eram uma ameaça de nível B Isto parece um absurdo, especialmente considerando quão poderosas as formigas quimeras estavam no seu auge Superando facilmente a maioria dos caçadores com os quais estivemos juntos até esse momento Eles estavam indo para dominar o mundo e basicamente utilizar os seres humanos como um gado de abate Sem mencionar a tremenda dificuldade que Isaac Netero teve em lidar com o rei Meruem Porém agora descobrimos ameaças já catalogadas de nível B superior e mesmo nível A Há cinco calamidades Quais seus poderes devastadores? Por que os seus rankings são tão altos? Elas poderiam superar Meruem, o rei formiga? Bom, quer saber o que elas fazem? Seus poderes e os seus segredos? Então se ligou para falar nisso, agora Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hunter Ranker está voltando, então nada melhor do que relembrar alguns pontos Eu já fiz um vídeo falando sobre as cinco calamidades, mas dessa vez eu quero adicionar algo a mais Falar sobre o ranking, qual o potencial delas, o que elas podem fazer no mundo dos caçadores Meruem poderia lutar ali contra qualquer uma dessas calamidades? Bom, assiste até o fim porque tem muita informação legal, nova e inédita que eu tenho certeza que você não conhecia Sobre as maiores entidades vindas do continente escuro E são somente cinco, faz somente parte da fauna, imagina o que tem lá nas profundezas Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se gostar desse vídeo no final você deixa o like Mas se você já for um caçador nato, rank S, dispara o like E agora com vocês, tudo sobre as calamidades do mundo de Hunter x Hunter Nas profundezas do porão subterrâneo, logo abaixo da sede da agência internacional Se encontram vários cadáveres humanos desfigurados e macabros que foram de alguma forma afetadas pelas cinco calamidades Esses corpos desfigurados são exibidos em tubos de vidros gigantes onde são estudados Steiner, o recém-designado secretário adjunto da agência internacional Então recebe um pequeno tour nesse estabelecimento e recebe também uma cópia da viagem ao novo mundo Essa cópia elabora várias informações vitais sobre o continente escuro e o que são as cinco calamidades Que são as primeiras coisas em que as expedições anteriores em direção ao continente escuro acabaram entrando em contato O fato de que cada uma dessas coisas aniquilaram expedições inteiras cheias de caçadores experientes e poderosos Mostra que o continente escuro está em outra escala de poder e perigo que o mundo dos caçadores desconhece Esse lugar opera pela selvageria mais pura, por regras que tornam a introdução de coisas como usuários de Enem Uma receita perfeita para o desastre Toda vez que a humanidade tentou ir explorar o continente escuro nos últimos 200 anos Eles descobriram cinco ameaças de extinção E como uma forma de lição à humanidade de que eles não passavam de mais do que um grão de areia As calamidades são apenas um pequeno fragmento do que se esperar no continente escuro Qualquer coisa lá é uma ameaça direta à raça humano Jim Fricks reforça ainda que essas calamidades são mais perigosas que as formigas quimera Não há uma maneira fácil de se lidar com elas, não é uma luta de usuários de Enem E é de admirar que elas ainda não tenham aniquilado a humanidade Porque algumas delas vieram para o mundo dos caçadores Ainda não temos explicado realmente de porque são tão perigosos ou real potencial Mas com fragmentos e entrelinhas já deixadas pelo autor Podemos juntar esse quebra-cabeça sobre o quão perigosa são as calamidades Comecemos com Brion que aparece com uma enorme esfera no topo de um corpo humano Onde antes deveria estar a cabeça desse caçador Quando os Estados Unidos da Sarreta enviaram suas forças de elite para uma nova expedição ao continente escuro Eles atravessaram o norte do lago Mobius e acabaram terminando em um verdadeiro mar de árvores no continente escuro Depois de andar por 400 quilômetros eles encontraram ruínas misteriosas de uma cidade antiga com um labirinto também misterioso E foi lá que encontraram algumas ervas capazes de curar 10 mil doenças diferentes Eles também conheceram Brion, o guardião dessas ruínas que os destruiu sem qualquer esforço Deixando apenas dois sobreviventes E pelo que vimos e ouvimos sobre Brion, ele se parece com uma esfera Uma esfera em um corpo humano e que protege essas ruínas misteriosas com todas as ervas curadoras de doenças É um tanto quanto vago, mas se você notar nessa cena ao longe Há uma torre que olha sobre as ruínas com o que parece uma grande esfera no seu topo Este pode ser o Brion original Sabemos que é uma arma botânica, por isso também é baseada em plantas E a última coisa que entendemos sobre o que é essa calamidade É quando olhamos para sua possível vítima Brion parece ser uma esfera em sua representação Mas tem um corpo humano junto dela E se analisarmos os estudos das calamidades Esse corpo possivelmente é uma das vítimas de Brion Um corpo de uma pessoa que está com a cabeça faltando E parece que algo explodiu de dentro da sua barriga E eu creio que o próprio Brion pode ser como um dente de leão E uma vez que vê intrusos, acaba explodindo em numerosas sementes Transportadas pelo ar que podem ser ligadas e infectam os intrusos De qualquer forma, qualquer pessoa atingida por esse ataque acaba sendo infectada Sua cabeça substituída por outro Brion que gera novas sementes dentro da sua barriga E explodem após se alimentarem do seu organismo Se realmente funcionar desta forma, você pode ver e notar Porque seria tão perigoso encontrar a arma botânica Brion é ranqueado como Rank B+, E tudo o que sabemos é que é um organismo humanoide Que protege uma cidade, sugerindo uma civilização antiga É classificado como B+, e para vocês entenderem a escala do que isto significa Um ranking B+, significaria que a humanidade teria que lançar uma guerra em grande escala Para conseguir vencer Brion A humanidade em si é classificada entre B+, e A- Dependendo se estamos falando de uma força de países reunidos Ou de toda a raça humana No entanto, Brion é aproximadamente igual a força militar combinada de vários países E para colocar em perspectiva, o Meruem pós-Rosa foi declarado por Knuckle Para precisar de uma força militar inteira do país para se lidar Depois que ele sentiu o tamanho do seu En Ou seja, se você for atingido por Brion, estará essencialmente morto Não que nós já não sabíamos disso Mas algumas dúzias de Brion seriam o suficiente para igualar basicamente as forças combinadas de toda a humanidade Isto se a humanidade usasse todos os seus recursos combinados e unidos É um cenário bem provável, porque isto seria uma declaração de guerra mundial Aí, é uma forma de vida gasosa que vive no sudoeste do lago Mobius Algumas de suas vítimas também foram misteriosamente encontradas no mundo Hunter Quando a República Mimbô, depois de contar com a ajuda da Associação Hunter Acabou enviando uma nova expedição em direção ao Continente Escuro Em busca do Elixir da Trindade Eles acabaram cercados por aí E após uma disputa ou uma luta ainda desconhecida Apenas três sobreviventes conseguiram retornar ao mundo Hunter Mas de mãos vazias e sem um pingo de sanidade Embora tenha sido dito que foi trancado depois de ser trazido de volta do Continente Escuro Houveram vítimas de aí que foram encontradas no mundo conhecido Uma coisa que você talvez não saiba ou talvez não tenha notado É que Nanika, a entidade na irmã de Kirua Quase certamente é a calamidade aí Quando usa os seus poderes, Nanika diz o nome aí E no volume 33 tivemos a confirmação do local de origem de Nanika Nesta imagem está escrito Eu sou do Continente Escuro Eles são mencionados como seres também de codependência e desejo O que funciona muito bem com o que vemos aqui entre Nanika e Aruka E se compararmos as vítimas que Nanika já mostrou com as que vimos no laboratório Fica meio implícito que aí e Nanika são a mesma entidade Quando a pessoa que nega o pedido a Nanika é esmagada até a morte Então aí pode viver dentro de outros organismos E basicamente ter um relacionamento simbiótico com esse ser Também pode matar toneladas de pessoas esmagando e torcendo seus corpos Quando certas condições acabam sendo cumpridas Eles também podem conceder desejos Essa concessão de desejos é um tanto quanto limitada Tivemos um exemplo bem interessante Pois um mordomo desejava se tornar um milionário E Nanika ou A.I. cumpriu esse desejo controlando a tripulação de uma aeronave cheia de dinheiro Para sobrevoar e despejar todo o seu dinheiro aonde esse mordomo estava esmagando ele Sua capacidade de causar caos, morte e destruição é óbvia Além disso aparentemente é feito de gás Realmente eu não sei se existe uma maneira de impedir que alguém se envolva com uma entidade A.I. E de acordo com a lista de avaliação das criaturas perigosas da associação Hunter A entidade A.I. é ranqueada no nível de ameaça A Que é ainda maior do que as formigas quimera e toda a raça humana junto Classificado como A Um humano poderia simplesmente desejar a extinção da humanidade Já com Helbel a serpente de cauda gêmea as coisas também acabam esquentando Helbel vive nos pântanos situados ao sul do lago Móvios E Helbel é uma criatura muito parecida com uma cobra normal Porém o que diferencia é que possui duas caudas Quando a federação de Otima fez uma expedição em direção ao continente escuro Em busca do arroz nitro que é um tipo de alimento que acaba aumentando a longevidade de quem o consome Eles atravessaram o sul do lago Móvios e acabaram em um pântano selvagem Lá 99% deles foram vítimas de Helbel Apenas 11 pessoas sobreviveram a esse ataque Dizem que Helbel infecta a sua presa com um desejo homicida Presumivelmente com essas coisas semelhantes a seringas no final das suas caudas Então basicamente apunhala você, injeta seu veneno e você vai querer matar tudo e todos Helbel é uma cobra classificada com rank A de ameaça Que infecta os seus hospedeiros com um desejo homicida E também eliminaram 99% de uma força militar inteira de um país e sem sofrer perdas conhecidas É uma cobra que é classificada como rank A no mesmo nível de uma entidade Da qual se originou um poder que curou o Gon como se fosse nada Helbel sendo muito mais talentosa em destruir do que em curar Me faz sem dúvidas ter mais medo de Helbel do que qualquer outra calamidade conhecida do continente escuro Já Papu é uma besta misteriosa que se alimenta de humanos e os mantém como animais de estimação Mora em uma cordilheira localizada também no continente escuro Mas ao longo da costa nordeste do lago Móbeos Algumas de suas vítimas curiosamente também foram localizadas e encontradas no mundo dos caçadores E quando a União Bejerocê enviou mil pessoas para uma nova expedição no continente Eles acabaram atravessando o norte do lago Móbeos e garantiram uma rota dentro das montanhas escarpadas Lá eles acabaram encontrando um mineral ultra raro chamado rocha não tripulada Que uma vez submerso na água mesmo com um pequeno cordão pode acabar gerando mais de 20 mil kilowatts de energia por um dia inteiro Infelizmente para eles essa zona além de conter esse material raro também é território de Papu Que os destruiu sem qualquer esforço deixando apenas 7 sobreviventes Nós realmente não vemos Papu Tudo que vemos são seus olhos brilhantes e uma espécie de língua comprida alcançando corpos murchos Em troca de vida pelo prazer E o que vemos das suas vítimas obviamente faz as pessoas se sentirem incríveis enquanto a entidade suga a vida delas A parte mais interessante aqui é que mantém as pessoas como animais de estimação Pode não parecer algo grande mas pode acertar um ciclo incrivelmente perigoso Se duvida do alcance desse perigo é bom olhar para o seu ranking de ameaça Porque Papu também é classificado no ranking A de ameaça das calamidades E então temos a temível doença de Zobai também chamada doença da imortalidade Aproximadamente 50 anos antes da história atual O reino Kokanyu embarcou também em uma expedição ao continente escuro Mas desta vez em busca da usina alquímica chamada Metallion E com a ajuda de um grupo de caçadores experientes Que foi guiado pelo próprio Beold Netero Eles tiveram sucesso sim na sua recuperação de Metallion No entanto na viagem de volta o grupo acabou perdendo o rumo Tomando um caminho errado e alguns dos seus membros acabaram contraindo a doença de Zobai De toda a equipe da expedição entre os caçadores Apenas Beold Netero e mais 5 sobreviveram Junto com um Hunter que foi infectado pela doença Como se isso não bastasse no final da expedição a planta Metallion secou e morreu Não se sabe muito sobre a doença de Zobai O único sobrevivente conhecido é um caçador Que obteve a estranha capacidade de viver completamente autossuficiente E sem sustento por muitos anos Tornando-se praticamente imune a morte E parece que esse autossustento é alcançado através da alimentação da própria carne E também que a doença acelera o processo de regeneração de tecidos Ou seja, uma autofagia, um ciclo sem fim É muito provável que a sanidade mental das pessoas infectadas Seja fortemente afetada após contrair a doença Não se sabe ainda nem como a doença é contraída e também não existe cura Mas Zobai é o pior tipo de vírus possível Porque não torna alguém imortal, mas imune a morte Ou seja, ao invés de longevidade e invencibilidade Você ganha ambos na forma de um vírus que não deixa mais você morrer Não importa o que aconteça Você pode até ver que temos uma mão que continua viva aqui no laboratório Muito possivelmente infectada com Zobai Zobai é classificada como Rank B+, porque é imbatível Se a humanidade fosse infectada Deixaria a civilização em um estado ao qual você já viu certamente em filmes de zumbi Agora sabendo tudo isso, seria exagero dizer que eles são facilmente mais poderosos que o Meruem Ou seriam algo bem parecido com os níveis das formigas quimeras normais A resposta galera é que sim, as calamidades são muito mais fortes O Brion mesmo está no nível de vários países Um nível acima do próprio rei Meruem Se tivermos dois Brions aparecendo Basicamente eles poderiam derrotar Meruem pós-Rosa A menos que o Knuckles estivesse subestimando massivamente o rei quando apareceu novamente Mas a verdade é que aí poderia literalmente desejá-lo em pedacinhos A doença de Zobai é praticamente imbatível E não importa o quão poderoso o organismo que é Ele infecta e vamos lá, Meruem estava morrendo de radiação Helbel poderia transformar todo o exército de formigas quimeras Em um caos completo fazer atacar o rei Ou seja, é extremamente difícil de se lidar É preciso entender que ranking A é apenas um termo usado para significar que pode facilmente vencer toda a humanidade E temos as calamidades todas próximas a isso O potencial máximo de toda a humanidade reunida é a menos E o que mais assusta quando olhamos isso é que em algum lugar lá fora Nas profundezas escuras daquele continente desconhecido Existem ameaças maiores As calamidades de nível S E é isso meus amigos, essas são as calamidades Qual será a sexta calamidade? Beyond já cantou que vai trazer uma calamidade nova aí Que pode dizimar a humanidade inteira Você pode ver que somente uma dessas coisas pode realmente aniquilar completamente a raça humana Ou seria preciso um anúncio de uma guerra mundial Uma reunião inteira para que eles conseguissem vencer pelo menos os de ranking mais baixo É insano o poder e a escala que Togashi deu para essas entidades Curtiu esse vídeo? Então deixa um like Compartilha com seus amigos Até a próxima Valeu por assistir Fui!